Hoje estou a Estou aqui pra dizer Que não vivo sem você Tu és a razão do meu viver Sem Jesus na minha vida Jamais poderei vencer Fica comigo, Senhor Eu preciso de Ti Sem Jesus na minha vida Sei que não vou conseguir Fica comigo, Senhor Eu preciso de Ti Sem Jesus na minha vida Sei que não vou conseguir Eu sei que as lutas Vão me tentar parar Mas Jesus está comigo E eu vou chegar E eu vou chegar lá Vou chegar Fica comigo, Senhor Eu preciso de Ti Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida Sei que não vou conseguir Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida E eu vou chegar E eu vou chegar Eu vou chegar Eu sei que as lutas Vão me tentar parar Mas Jesus está comigo E eu vou chegar lá Vou chegar Fica comigo, Senhor Eu preciso de Ti Sem Jesus na minha vida Sei que não vou conseguir Fica comigo, Senhor Eu preciso de Ti Sem Jesus na minha vida Sei que não vou conseguir Sem Jesus na minha vida Sei que não vou conseguir Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida Sem Jesus na minha vida